e aí galera beleza é uma breve atualização aqui o ciclo é quase terminado amanhã já desligo sobrou só mais um ali aqui já só ficou a chinesinha a gigante já foi tudo já vem de todas eu sei que você escreveu a nascimento nessa daqui né nessa daqui você escreveu a nascimento aí ó voltada em breve eu vou estar postando nascimento dela aí e aqui tá as meninas já tá começando a postura na postura de hoje é mais tarde se é mais um pouco a começar a reativar essa bateria aqui arrumar ela aqui a parte de cima até já tá feito só que tem uma chinesinha que tá machucada eu coloquei ela aqui coloquei essas tranqueirada aqui para ela não passar deixei ela aqui dentro aqui mas tá aí ó o portão voltando normal e aqui normalmente lá para meio da semana ela estamos enchendo aqui de novo colocamos 250 ou muito entrega para fazer ainda esse mês e não tá dando para para atender todo mundo peço desculpa aí mas é é difícil tem a fila de espera e não uma vez não tem como é colocar as pessoas na frente né porque já tem gente esperando faz duas semanas três semanas três semanas e aí a seria sacanagem né então peço compreensão de todos é isso aí o joelho se inscreve aí e valeu e aí